O Ministério das Relações Exteriores acabou de lançar o 12º número da revista Mundo Afora com o tema Políticas de Combate à Violência e à Discriminação contra Pessoas LGBT. A coleção Mundo Afora vem sendo publicada desde 2004 com o objetivo de estimular o debate no Brasil sobre questões relevantes para o desenvolvimento nacional a partir da experiência de outros países. A cada edição o tema é escolhido e os servidores lotados nos postos no exterior são convidados a escrever sobre políticas bem-sucedidas, políticas locais bem-sucedidas que possam enriquecer o debate do tema no nosso país. Edições anteriores da revista já trataram de diversos assuntos, como educação básica, ensino médio, que foi o número 11 que lançamos no final do ano passado, políticas de incentivo à inovação, internacionalização de universidades, espaços verdes em áreas urbanas, promoção da igualdade de gênero, entre outros. E os próximos números, que já estão em fase de produção, vão tratar de gestão de futebol e um seguinte vai tratar de gestão de recursos hídricos. O objetivo da presente publicação é trazer um panorama amplo da evolução na legislação de reconhecimento de direitos e não discriminação contra pessoas LGBT ao redor do mundo. São 30 artigos com relatos da evolução do tema e das políticas desenvolvidas em 26 países, de todos os continentes e nos mais diversos contextos econômicos, culturais e institucionais. Temos, por exemplo, um texto sobre a África do Sul, que foi o primeiro país a proibir declaradamente em sua constituição a discriminação com base em sexo, gênero e orientação sexual. Ou ainda um texto sobre países baixos, onde foi promulgada a primeira lei no mundo que reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2001. Outro exemplo é o artigo da Argentina, que com a lei do matrimônio igualitário foi o primeiro país da América do Sul a ter uma legislação desse tipo. Ou ainda o Vietnã, que no ano de 2015, nesse ano, removeu a proibição que havia contra casamentos homoafetivos. A CIDADE NO BRASIL